Olá caros amigos do canal sejam bem-vindos aqui Marcelo Balbuena o tema que vamos tratar hoje em nosso vídeo se refere uma pergunta que um amigo do canal nos fez o Adriano nos fez a seguinte pergunta quando diz que a lâmina tem vida própria se refere a mente humana que se deixa levar por uma violência externa ou algo espiritual essa pergunta que o nosso amigo Adriano fez referente a um vídeo que nós fizemos dos vídeos anteriores que nós fizemos que se refere a o arnis de mano essa arte filipina bem para responder o Adriano eu vou contar um fato verídico o que aconteceu comigo no Espírito Santo quando eu residi lá eu estava fazendo uma caminhada na praia que comumente fazia né costumeiramente fazia eu morava lá numa praia na praia de Bicanga e eu costumava passear caminhar né fazer umas caminhadas pela manhã e ia na praia de Manguinhos que fica ao lado ali quem mora no Espírito Santo na Grande Vitória conhece essa praia ou já ouviu falar e então eu vinha caminhando pela praia vinha de retorno eu já tinha ido e eu retornando para minha casa que na época morava ali em Bicanga nessa praia e de repente eu vi aquela multidão que vinha não é multidão né mas tinha um bom número de pessoas correndo pessoas se atirando não no mar pessoas ficando lá no meio do mar lá desesperadas pessoas vinham desesperadas sabe correndo e eu vi aquela cena assim e observei o que que tava acontecendo né fiquei esperando o que que tava acontecendo de repente eu vi que vinha um vinha um senhor com uma faca uma faca gritando eu vou matar eu vou matar e as pessoas desesperadas tá correndo pra cá e pra lá pra cá e pra lá pra cá e pra lá e eu como aí que entra a questão do treinamento né principalmente treinamento psicológico né quando você se prepara que você treina aquela arte você fica que incorpora aquilo e isso te dá autoconfiança eu como tinha essa autoconfiança já tinha enfrentado pessoas com lâminas lâminas reais e tinha até conseguido o êxito de desarmar então não tive medo medo não tive medo realmente não tive medo e esse senhor vinha ameaçando todo mundo e ameaçando todas as pessoas correndo e ele gritando eu vou matar eu vou matar eu vou matar aí quando ele chegou próximo de mim eu parei assim e disse que tá vendo senhor que tá vendo que ele parou na minha frente diz eu quero matar eu quero matar eu quero matar e de quem que o senhor quer matar essas pessoas que ficam me perturbando lá na minha casa ele tinha uma casa ali próxima na praia acho que as pessoas estão fazendo alguns trabalhos de magia assim não sei que tipo sei que ele tava muito furioso com essa situação e queria matar ele tava com uma faca e queria matar as pessoas e aí eu fui acalmando ele não calma senhor calma como você vai fazer isso você vai matar as pessoas e eles não mas eu quero matar essas pessoas me incomodam estou me perturbando minha vida lá aí eu consegui fui aos poucos conversando com ele foi acalmando ele e aí fui conversando e foi foi levando ele para o lado da casa dele ali ele se acalmou se acalmou e dizer mas se eles aparecerem de novo aqui vão matar coisas bem isso que aconteceu né então com relação a essa pergunta esse senhor ele vinha com uma faca como ele estava tomado pela ira aquela faca estava estava viva ali a viva na mão dele e aí entra essa questão né que o que o que o que o adriano aqui perguntou né e assim que ele perguntou se a lâmina tem vida própria sim aí nesse caso aí a lâmina toma vida própria porque a pessoa tá fora de si entendeu e a violência faz com que a lâmina tome vida própria e se alguma pessoa realmente e se ele tivesse encontrado no caminho pegado alguma pessoa que teria matado naquele momento a lâmina tava viva entendeu ela tinha vida própria naquele momento ali porque estava guiada pela pela ira dele estava sem controle nenhum sem controle nenhum então essa é uma das histórias né que eu contei não é uma história perdão é um fato verídico que aconteceu comigo entendeu e outra questão também que outra vez eu estava isso para narrar o que explicar um pouco sobre essa pergunta e estava eu trabalhando de segurança e tinha um colega meu que é perito é perito perdão em lâminas né ele carregava uma daquelas lâminas que se carrega no portava né que se porta no pescoço assim tem um triângulo que a pessoa tem uma uma um furo assim que a pessoa coloca o dele puxa já sai a lâmina no dedo aqui ó em forma triangular assim né ele tinha esse colar aí desse modelo uma situação de estresse ali na na boate que eu trabalhava com ele e aí veio um senhor bem grande para cima dele assim ele é uma situação bem conturbada ali né ele acabou apagando um rapaz ali de um golpe que apagou o rapaz aí ver os os familiares rapaz um senhor bem grande assim foi para cima dele quando eu olho assim ele já tá com a já tinha sacado a lâmina tava na lâmina nos dedos já assim pronto para para aplicar na garganta do esse senhor quando eu vi aquela cena me joguei em cima do do senhor aquele senhor que estava ameaçando ele me joguei em cima e busquei controlar ele imobilizei ele e e depois até eu perguntei para esse meu colega tu tinha sacado a tua lâmina e ele sim sim se tu não aparecesse naquele momento se não se tu não tivesse dado aquele encontrão aquele rapaz ali naquele senhor eu teria furado a garganta dele porque tal já tava da adrenalina então aí vocês veem pessoal essa questão aí de da lâmina tem vida própria ela tem vida própria nesse sentido eu tô falando negativamente né de violência porque no caso desse meu amigo ele já tinha um treinamento eu já tinha um treinamento então aquele já tava encrustado nele já tava encrustado já tá uma já era uma reação extintiva dele já era o instinto de sobrevivência dele que ele puxou aquela lâmina já tava pronta a lâmina tava com vida própria naquele momento entenderam assim também naquela outra história que é só perdão esse outro fato verídico que eu narrei para vocês que ocorreu comigo lá no espírito santo a mesma coisa a lâmina tava com vida própria ali pronta para matar qualquer um estava com sede de sangue e assassina como eu menciono as três coisas que a lâmina a lâmina as lâminas são assassinas entendeu elas têm sede de sangue e tem vida própria aí vocês veem aí eu tô nessa nessa narrativa minha tô buscando explicar o porquê que a lâmina tem vida própria ela tem vida própria nesse sentido da pessoa quando está numa situação de estresse ela toma a vida própria entendeu e aí quando vê a pessoa matou a outra depois que a pessoa fica se questionando como que eu matei ela eu tava dominado num momento de ir ali e existe também o caso de pessoas como eu que treina a gente treina muitos anos contra lâminas então isso já está encrustado como disse já tá faz parte do instinto da pessoa entendeu entendeu que numa situação de estresse assim quando vê a pessoa reage instintivamente entendeu entendeu é óbvio que isso aí também requer um certo treinamento né a pessoa consegue um controle um controle emocional sobre isso né para isso tem que ter um controle emocional psicológico aí consegue controlar essa parte e a lâmina não fica tão não fica tão descontrolada assim é como o nosso amigo Adriano comentou é a pessoa se deixa levar muitas vezes pela violência externa né pela violência e ele comenta também se não seria algo espiritual também é também poderia se dizer que é algo espiritual mas quando a pessoa tem o controle de si mesmo né aí se expressa né se expressa consciência na pessoa entendeu aí a pessoa sabe avaliar as consequências de suas atitudes por isso que eu sempre comento que deve-se ter muita responsabilidade na prática e no manejo e também no porte de lâminas entendeu porque as lâminas são muito perigosas entendeu elas são assassinas entendeu e tem sede de sangue e tem vida própria como eu disse vida própria nesse sentido entendeu até quando a gente tá treinando pessoas que treinam com lâminas como eu dificilmente escapam de se cortar eu tenho vários cortes pelas mãos pelos braços dos treinamentos porque incrível como a lâmina tu tem um segundinho de descuido de desconcentração a pessoa se desconcentra e é fatal ali a pessoa se corta eu já tenho vários cortes treinando também fazendo treinamentos como mesmo os meus alunos com os meus colegas também de treino já tenho já tive vários cortes entendeu e muitas vezes aqui na esgrima crioula gente treina com lâminas perdão com armas que não tem lâminas mesmo assim a gente se machuca imagina que se tivesse lâminas né então nesse sentido aí que eu falo de uma responsabilidade que o praticante tem é com relação às lâminas porque realmente na mão de uma pessoa que não tem controle emocional é a lâmina acaba tendo vida própria e de uma pessoa que não tem preparo também né para manejar uma lâmina ela acaba tendo vida própria para pessoa ter o domínio da lâmina além de ter o domínio físico ter o manejo a técnica a habilidade né a habilidade de de manejar lâminas tem que ter também ter o controle emocional que é o principal né é o principal controle emocional e aí e aí e aí e aí e aí